O ministério se depara com mais um caso de violência doméstica dessa feita, uma menor de 18 anos, agredida pelo seu companheiro. Relato a denúncia que no dia 5 de 5 de 2024, uma hora da manhã, na residência que consta na denúncia, a vítima sofreu lesão corporal praticada pelo acusado. A vítima tem 16 anos e assistida de sua mãe afirma que vive com o acusado, aproximadamente 5 meses, não possuído filhos e que no dia, hora supra citado, o acusado estava consumido de vida alcoólica. Em determinado momento decidiu sair para comprar drogas. A vítima todavia não permitiu que fosse comprar drogas, o que deixou enfurecido e aí ele, munido de uma faca, passou a ameaçar e a contínua empurrou a vítima e pegou um carro de vassoura para medí-la. Consta aqui que ela foi alcançada pelo réu na porta da casa e ele então deixou socos em sua cabeça e braço, posteriormente bateu com a cabeça da vítima na grade do portão, causando-lhe um hematoma um galo na testa. O laudo é categórico, descrevendo escoriação linear avermelhada medindo 3,5 centímetros de comprimento em região lateral, terço proximal no braço esquerdo, escoriação avermelhada de formato atípico medindo 1 centímetro de comprimento em seu maior eixo sobre dematraumático moderado em região frontal esquerda. Excelência, o Ministério Público observa que está aprovada a autoria e materialidade da lesão corporal e da ameaça. Autoria e materialidade pelo depoimento da vítima e de sua mãe de criação e também do policial que aqui compareceu. Não só relatando que todas as testemunhas e a vítima relatando que houve a ameaça de mal ajuste grave, como também a lesão corporal de natureza em âmbito doméstico. Vale ressaltar que o acusado é revel porque não comunicou o seu endereço que lhe cabia fazer. Por todos esses motivos, o Ministério Público ratifica em todos os termos a denúncia e pede também para que, além da condenação na lesão corporal do artigo 129, parágrafo 13º e no artigo 147, capte, com as agravantes pertinentes, seja arbitrada um dano moral em favor da vítima. São os termos da manifestação, Excelência.